Em cima do joelho, cortada na manga e começou a adorar Começou a pular, começou a bailar É Davi dizendo, entre que eu me tornei aquilo que eu sou Eu vou ficar com aquilo que eu sou realmente Eu sou adorador, antes de eu ser rei eu sou adorador Oh glória, eu vou louvar ao Senhor, eu vou me dizendo ao Senhor Eu vou dar glórias ao Senhor Cadê você que vai abrir essa boca Pra dar glória pra Jesus de Nazaré, profeta Não trovão, mas agora eu sou empresário Você é empresário lá fora, aqui dentro você é servo Não trovão, mas eu sou advogado Você é doutora lá fora, aqui você é servo Não trovão, mas eu sou bambambam Lá fora você é, aqui você é adorador Que adora em espírito e em verdade Graças a Deus eu estou pregando numa igreja cheia Ah, eu vou falar Se é um lugar que você pode quebrar a formalidade é aqui Quando você está torcendo lá pro Atlético No Cruzeiro Quando o teu time faz o gol Você que é doutor Empresário Quem for Você fica na postura Ou tu pula do sofá Ou tu se abraça com alguém e sai gritando Lá a formalidade é quebrada Eita, agora E por que aqui dentro você quer mantê-la? Uma das terminologias da palavra ética É manter-se de acordo com o ambiente que se encontra Olha como é que está um ambiente aqui hoje Cheio da graça Cheio da presença do Espírito Santo Oh glória Aleluia Oh aleluia Na hora que o negócio apertou Pastora Daniela Na Covid Não tinha cargo Não tinha dinheiro Porque teve médicos que morreu Teve jogador de futebol que morreu Gente com mais saúde do que eu e você partiram Mas naquela hora Quando todas as faculdades intelectuais Não serviam pra nada Devido ao caso tão agravado Nessa hora se recorreu a quem? A Deus E ele é socorro O bem presente Notíria da angústia E quando a gente ouve aquela célebre frase da medicina Já fizemos tudo o que podia ser feito Aí a gente olha pra onde? Eleva os meus olhos para o monte De onde vem o meu socorro O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e também a terra Ei Jesus entra em Decapolis Olha pra mim Ele fala assim Filha Vai porque aquele demônio já saiu da tua filha Ela tá perto dele E Jesus fala Pode voltar pra casa Tua filha tá mudada Tá livre Olha pro trovão A Bíblia diz que quando ela chegou em casa Ela dormiu A filha dela estava deitada e em paz Olha pra mim Se ela tava possessa Horrivelmente Ela não tinha paz em nenhum ambiente que ela vivia Então Jesus quando libertou ela Deu paz pra menina E paz no ambiente Deus não vai dar paz só àquelas pessoas Deus vai dar paz naquele ambiente Eita glória Ah tem gente que vem pra igreja e sente uma alívio Olha eu não queria nem que o culto acabasse Porque quando eu chego em casa Pastor só Deus sabe Só que eu tenho uma palavra pra te dar Enquanto você tá aqui A ordem tá sendo dada Sai dele diabo Sai dela Espírito do alcoolismo Sai dele Espírito da droga Sai dele Oh glória da prostituição Sai dela Eita glória Deus vai tratar muita coisa Não você não pegou Por isso não deu glória a Deus Enquanto você estará aqui adorando Clamando Ordem está sendo dada Pra que saiam de dentro da sua casa Da sua família O grandão da Galileia Vai dar ordem hoje Pra que milagres e libertações Aconteçam O grandão da Galileia E a verdadeira O grandão da Galileia O grandão da Galileia É verdadeira Não você não gostou Eu acho que tem gente aqui É verdadeira